Tudo bem, mãozinhas de terra? Sou o Dudu Jardineiro, se nunca me viu. E vou te ajudar, nesse vídeo e em todos os outros, a cuidar bem aí das suas plantas. Com informações reais, verdadeiras, verdade verdadeira, sempre dita aqui. Assim, mãozinhas de terra, terá plantas aí no seu cultivo, lindas, lindas. Pois as dicas que eu dou nos vídeos, são dicas testadas, dicas aprovadas, que dão bem certo. E hoje quero bem falar, dar todas as dicas de cultivo e cuidados com essa coisa linda, que é a Equeveria Dark Vader. Mãozinhas de terra, amo tanto essa planta, acho ela um espetáculo, pois ela é realmente toda diferentona, exoticamente linda. Pertence às Américas Central e à nossa América aqui do Sul. Pode ser também de outras regiões, pois é, mãozinhas, uma planta híbrida. Sim, ela não nasceu naturalmente, não foi criada pelo Papai do Céu. Ela veio do cruzamento das Equeverias Runione topsy-turve e também da Equeveria Black Prince, que tem o vídeo dessas duas plantas aqui no canal. Se não viu, veja, veja. Em altura, ela pode chegar ou passar dos 20 centímetros, sendo assim uma suculenta de médio porte, mas não fica muito grande, não. É perene, então se cuidarmos bem, a teremos por toda a vida. E pertence à gigantesca família Crassulace. E me fala agora se não é realmente uma belezura de planta. No cruzamento, ela pegou a cor escura da Black Prince e essas folhas mãozinhas todas viradas para cima da topsy-turve. Essas folhas dobradas assim diferem do natural. O natural são as folhas ficarem retas, às vezes viradas para baixo, mas para cima é bem diferente. Dando esse contraste lindo para a planta. Há quem fale que ela foi inspirada lá no personagem de Star Wars. Só que o nome do personagem é Darth Vader. Mas mãozinhas, em alguns países mudaram o seu nome para a Equeveria Darth Vader. Como não é uma planta naturalmente encontrada, ela foi feita por cruzamento, por nós humanos. Então não dá para ter certeza dessa informação. Mas de uma forma ou outra, é uma suculenta linda, que vai alegrar muito, muito o seu espaço. Obrigado, Du, pois sei que já apertou o gostei aí para mim, né mãozinhas? E como outras Equeverias, essa Darth Vader não gosta de ter o seu solo úmido por muitos dias. Não. O ideal é a gente regar bastante e só voltar a regar quando estiver seco. Ela até prefere que a gente deixe o solo seco por alguns dias para regar novamente. Se tiver dúvidas, espeta, mãozinhas. O palito até lá no fundo. Se sair sequinho, rega. Se sair até com a pontinha pelo menos úmida, deixe para amanhã, depois de amanhã ou depois de uns dias. É muito fácil perder essa planta por excesso de água. Não gosta de água, não. E também excesso de água pode causar fungos nas folhas. As folhas podem ficar todas fungadas. E a gente não quer nossas plantas com fungos não, né mãozinhas? Nesse vídeo aqui, eu falo da nossa querida água oxigenada, que vai ajudar bastante a evitar que a gente fungue essa planta, que ela pegue fungos. A água oxigenada ajuda demais aqui nos meus cultivos, e vai ajudar nos seus cultivos também. Se não viu esse vídeo dessa mistura poderosíssima que é a água oxigenada, veja, veja. Combinado do... A sua luz ideal é o sol pleno, podendo ser cultivada também a meia sombra. Mas para que ela fique bonita, é bom que receba pelo menos seis horas de sol. Sem sol, mãozinhas, a planta pode ficar fraca. Além de ficar fraca, fica estiolada. Sim, cresce desgovernada, as folhas não ficam tão juntas. Não fica bonita. Sem sol também perderá essa coloração mais escura, podendo ficar mais verde. Com tudo isso, a planta poderá pegar também pragas, coxonilhas e pulgões amam grudar nessa planta aqui. Se a sua mãozinha estiver com alguma coxonilha, já retire. Retirando no começo é muito mais fácil cuidar. E para ajudar a retirar essas coxonilhas e matar os ovos que estiver nela, veja, veja esse vídeo aqui que fala sobre o álcool isopropílico, que é tira e queda nesse e em outros casos. A minha não recebe muitas horas de sol. Olha só, se a sua receber mais horas de sol, poderá ficar mais escura, que eu acho bastante bonita. Só não a deixe de forma alguma apenas na sombra. Sem sol nenhum, ela não vai que vai. Já já vou mostrar essa outra belezura de Equeveria Dark Vader que tenho aqui. Linda, linda também. E é diferente dessa menina. A adubação, ela não é exigente, mas é bom que adube pelo menos três vezes ao ano, podendo utilizar um adubo controlado, equilibrado, que é o NPK 10-10-10, já está ótimo. Nesse vídeo aqui que falo do adubo orgânico feito em casa, que é o nosso NPK orgânico caseiro, essa planta também vai gostar. Se não viu o vídeo, veja, veja. Além de Equeverias lindamente coloridas, tem cachorros por aí? Quer ver seu belo au-au aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele com o nome. Os links das redes sociais e também do e-mail estão aqui na descrição. Algumas suculentas, mãozinhos de terra, podem ter a sua forma diferenciada, que chamamos de forma cristata. Essa forma cristata torna a planta mais rara, mais difícil de ser encontrada, pois não somos nós que incentivamos a planta a cristatar. É a natureza quem decide qual planta vai cristatar, vai ficar cristata ou não. Pois isso é uma mudança na genética da planta. Podemos dizer até uma anomalia da planta, mas é para o bem, pois a deixa linda, linda e totalmente diferente, diferenciada. Eu amo demais as plantas cristatas, que têm esse crescimento desordenado, diferente da sua forma original, que a deixa mais linda ainda. O caule, olha, fica mais grosso, depois ela perde essas folhas de baixo, então ela ficará com o caule mais grosso, formando uma crista em cima. Aqui eu já tenho essa crista. Depois que ela ir perdendo as folhas de baixo, quando forem secando, a gente vai retirando, que já faz uma limpeza, e ela manterá apenas a parte de cima, com essa crista, bem destacada. Então fique bem feliz, se a sua equeveria dark vader, ou outras plantas suculentas, ou outras equeverias, se tornarem assim cristatas, pois são plantas especiais, e especialmente lindas. Amo, amo essa coisa rica aqui, mas amo aquela ali também. A poda para essa planta será normalmente de limpeza, como retirando as folhas que começarem a ficar secas, não deixa folhas secas na sua planta não, mãozinhos de terra. Isso é um atrativo enorme para as pragas. As pragas adoram se enfiar lá naquelas plantas secas. E quando a gente vai ver, já tem um monte, e isso pode acabar com a nossa planta. Essa equeveria dark vader, se ela crescer demais, e ficar muito cabeçuda, lá em cima, sem folhas nenhum embaixo, a gente pode fazer o corte ali da cabeça, decapitando a planta. Decapitando é feio, né? Mas é o que a gente mais costuma falar. Aquela parte de cima gerará uma nova planta que a gente vai plantar, e de onde cortou, nascerão novos brotos, que teremos também mudas. Ainda poderemos fazer mudas das hastes florais. A haste floral, dá para a gente cortar em algumas partes, deixando algumas folhas nelas. Tentaremos mudas. Ela também gera brotos nas laterais, e depois de que estiverem maiorzinhos, com pelo menos 3 ou 5 centímetros, a gente já destaca da planta mãe, cicatriza, ou deixa secar sozinho, planta, que ele vai enraizar e teremos novas plantas. Se estiver gostando do vídeo, se inscreva nesse canal. E ainda, clica aqui no botão Seja Membro para dar aquela força. Assim, você não perderá nada, pois todas as semanas posto vídeos novinhos aqui. E também ajudará esse jardineiro a comer suas couves de bruxelas. Ter mudas de folhas dessa planta não é o mais comum. Na verdade, é até bastante difícil, mas também pode acontecer. Se por acaso acontecer algum acidente com a planta, que ela perderam algumas folhas, tente as mudas. Mas é bom que essas folhas sejam retiradas ou que tenham caído exatamente ali pertinho do caule. Tem que ser uma folha inteira para ter mais garantia de mudas. combinado do Mais ou menos entre o final da primavera e o outono, ela poderá nos oferecer flores. Essa está vindo já uma haste aqui. As flores, mãozinha, são alaranjadas, avermelhadas, até comum de outras equeverias, em forma de sino. Eu acho bem bonitas. Mas se a sua planta, mãozinha, não estiver tão saudável, tiver tido um ataque de pragas recentemente ou não estiver bonita, eu indico que corte essa haste floral. Elas são belas, enfeitam a planta, enfeitam o nosso espaço, mas a planta não aguenta se ela estiver doente. Então é melhor a gente perder essa floração, deixar de ter flores, mas manter a planta viva e feliz do nosso lado. Olha aqui, agora essa haste vai crescer, crescer, quando ela estiver maior, bem mais alta, lá na ponta começaram a vir as flores. Lindas, lindas. Como ela está saudável, saudavelmente bela, vou deixar. Se não, sim, eu cortaria. O substrato para essas equeverias é o mesmo que eu utilizo para todas as plantas suculentas e para os cactos que tenho aqui. Alguns cactos, mãozinhas, eu acrescento um pouco de perlita, pois ajuda bastante para aqueles cactos que não gostam de muita água. Mas o normal, eu utilizo o meu substrato sempre de cactos e suculentas. Se não sabe como fazer um bom substrato para esse tipo de planta, veja, veja esse vídeo aqui que dou três dicas sobre eles. O Azuminci ainda poderá mesclar os itens, misturar um com o outro, substituir um pelo outro, que ficará um substrato bem bom. Todos esses vídeos que estou indicando aqui, mãozinhas, vídeos aqui do canal, eu deixarei na descrição também todos eles lá relacionados. Vai ficar mais fácil para você visualizar depois que acabar esse vídeo aqui. E temos nossas belas Equeverias Dark Vader, na sua versão normal e na sua versão Cristata. Ambas lindas, lindas. Essa Cristata é recém-chegada aqui, não é coisinha fofa? Por isso, ela não está tão escura. Mas estou acostumando a já o sol. Logo, logo, ficará mais linda ainda. No mais, além dos cuidados que essa planta precisa, eu também lhe darei e continuarei lhe dando muito carinho. As plantas gostam do nosso toque, mãozinhas. Essa daqui a gente pode tocar, pois ela não tem pruína. Né, fofinha? Tem outras Equeverias que possuem pruína e não gostarão de ser tocadas. Mas conversar com ela é muito importante. Conversar com elas é bom demais. E elas entendem a gente. Pode ter certeza. As plantas reconhecem a nossa voz, sabem da nossa presença. Por isso, há muitos relatos de plantas que são cuidadas por outras pessoas que não são seus tutores, que partem, que não aguentam. Elas também têm saudade. Muzinhas, parece que é uma bobagem, mas não é. Existem vários assuntos assim na literatura. E é bem verdade tudo isso. Beije, faça carinhos e converse com as suas plantas sempre que puder. Peça para elas novas flores, peça para que elas fiquem bem, diga o quanto elas são importantes para a voz me ser. Isso faz uma diferença tremenda para elas e para a gente também. Sabias que lá pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir. Dudu, jardineiro, gateiro, arteiro. Vou te esperar lá. Como elas não necessitam de replantio e estão bem ainda nesse vaso, quando crescerem um pouco mais eu vou trocar. Principalmente essa daqui. Talvez, depois da floração, ela já ganha uma casa nova, né menina? Não é coisa linda? E assim, Muzinhas, terei muito mais plantas por aqui. Eu indico sim para que encha aí seu espaço de plantas. A gente que lida com as plantas tem a nossa saúde mental perfeita, Muzinhas de Terra. Mas essas plantas também nos ajudam a ficar mais fortes, nos dão mais disposição. Além de toda a alegria de ver um broto novo nascendo, uma floração nova, a planta crescendo, mudando de cor, se desenvolvendo e tudo mais de bom que acontece com essas meninas que alegram demais o nosso coração. Sim, gaste tudo o que puder com as plantas. Não tenha dó do dinheiro não, o dinheiro vai embora depois com outra coisa. Essas coisas lindas aqui viverão com a gente nos alegrando por muito tempo. e utilize, gaste o seu tempo com elas também. Isso só te fará bem. Tenha certeza disso! ...para a sua saúde, principalmente para a sua saúde metal. e a planta crescendo, florificando. Florificando é ótimo, hein? Acho que temos. Feliz semana novo! E a belezura da Jade Pendente. Mãozinhos de terra, ô planta bonita, viu? Falei tudinho sobre ela, fizemos ainda esse replantio nesse vaso lindo e com a planta linda ficou tudo lindo aqui. Tudo, tudo nesse vídeo. Se não viu, veja, veja! Ok! Ela está tão grandona, olha aqui. Caules muito longos. Uma belezura! E continua enchendo mais e mais aqui por cima. Tá linda, linda, mãozinhas. Eu sou muito feliz e muito grato de ter essa planta perfeita aqui. Se ainda não tem essa suculenta linda por aí, indico super para que tenha. Não vai se arrepender e vai enfeitar demais o seu espaço. E nunca, de jeito algum, se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva o amor incentiva. Pronto, pronto, mãozinhas de terra. Finalizei mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre essa belezura de Equeveria? Essa lindíssima Equeveria Dark Vader. Já tem essa suculenta linda aí no seu cultivo? Ficou com dúvidas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e sabes que vou te responder. Me ajude ainda, mãozinhas, a mandar esse conteúdo para outras pessoas que sabem que vão gostar compartilhando. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela eu deixaria a indicação de outros vídeos aqui do canal que sei que vai gostar de ver também. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!